Bom dia! A maravilha da internet. É maravilhosa a internet. Ela nos traz notícias em tempo real sobre fatos distantes e próximos. Ela nos permite fazer compras sem sairmos de casa. Ela faz com que nos encontremos com pessoas algumas que não sabíamos onde estavam. É perigosa a internet. Ela abre a janela para a criminalidade. Ela cria uma avenida para a mentira trafegar na impunidade. Ela escancar a tela para a superficialidade. A solução não é menos internet. A solução é usá-la mais e melhor. Para usá-la bem, temos que conferir o conteúdo que nos chegou, como fazemos com materiais impressos. Para que esteja a serviço do bem, temos que firmar um compromisso com a profundidade, não com os tópicos mais comentados ou com as ideias mais reproduzidas. Para que meios de comunicação sejam instrumentos de civilização, precisamos valorizar a leitura, o estudo, a pesquisa e a crítica. Sem este investimento, não pensamos, apenas copiamos. Sem leitura, estacionamos, porque não crescemos. Sem estudo, não criamos, apenas repetimos. Sem pesquisa, não progredimos. Sem crítica, somos enganados. Chega de superficialidade, que pode tornar a vida mais leve e no curto prazo. Viva a profundidade com a qual fazemos coisas boas e duradouras. Vamos todos seguir a recomendação do Provérbio 4,6. Não abandone a sabedoria e ela guardará você. Ame-a e ela o protegerá. Eu sou Israel Belo de Azevedo e dou aqui o meu pela internet. Bom dia!